Top 5 sem comparação, Coelho Diniz Arroz, é extra, é tipo 1, é grangeiro, só R$ 18,99 Óleo de soja ABC, só R$ 6,79 Alho roxo, é extra, só R$ 9,90 ao quilo Kit Pantene Shampoo Mais Condicionador, só R$ 14,99 Sabão em pó homo, é lavagem perfeita, é mega caixa, R$ 1,600 Só R$ 12,99 Top 5, Coelho Diniz, sem comparação E tem mais ofertas sem comparação em nossas lojas, confira Tapioca Beijo Bom 500 gramas, só R$ 1,99 Ovos de codorna bandeja com 30, só R$ 2,99 Maçã Personagens Pacote, só R$ 3,99 Cebola extra, abóbora moranga, limão ou batata inglesa extra, só R$ 1,99 o quilo Refrigerante Guarana Antártica Pet 1,5 litro, só R$ 2,79 Itaipava, é latão, só R$ 2,49 Fetutine ao molho branco perdigão, só R$ 3,99 Pizza Calabresa ou Brasileira, é perdigão, só R$ 6,99 E tem Festival de Carnes Coelho Diniz Carne fresca todos os dias, direto no balcão de nossos açougues Coelho Diniz, sem comparação